Chegou, sorriu, venceu, depois chorou e então fui eu Quem consolou sua tristeza, da certeza de que o amor tem dessas fases más E é bom para fazer as fases más Depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é o mesmo, amar em paz, brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou e então fui eu Quem consolou sua tristeza, da certeza de que o amor tem dessas fases más E é bom para fazer as fases más Depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é o mesmo, amar em paz, brigas nunca mais E o mesmo, amar em paz, brigas nunca mais